Professor Clóvis aqui, hoje nós vamos fazer uma microaula ultra rápida, mas de extrema importância para você decorar a sequência dos acordes, para você decorar a sequência das notas. Enfim, se você entender os acordes maiores, com pequenas modificações, você está com todo o jogo dos outros tipos de acordes. Tá certo? Então, se liga na aula de hoje, porque senão você vai acabar tocando que nem o Kiko, você vai fazer as confusões do Kiko. Já viu aquela aula do Kiko? Chama-se prima, porque é a primeira. Tá bom, então assisti. Bom, esta é a primeira, esta é a segunda, esta é a terceira, e esta é a bacharré. Esta é a quarta. Então, para você não ficar idiota nos acordes do Kiko, assiste essa aula até o final. Vem comigo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, fica esperto. Eu tenho o primeiro acorde aqui, que é o Dó, tá? O segundo, que é o Ré. E eu quero que você decore de dois em dois. Então, você vai fazer aquela batida do Tum Tum Pá. Olha aqui para mim. Como é que é aquela batida? Tum Tum Pá. No Tum Tum, você vai tocar com o polegar, tá? Na nota mais grave do acorde. Então, olha aqui, ó. Chega aqui no Dó. A nota mais grave é sempre a nota da corda de cima, certo? Da corda grossa aqui. Então, eu faço assim, olha aqui na mão direita, ó. Tum Tum Pá. Certo? Eu vou para o Ré maior. Tum Tum Pá. Olha aqui para mim. Fica um tempão só nesses dois acordes. Não permita que dê aquela travada. O iniciante está fazendo. Tum Tum Pá. Agora eu vou para o Ré. Ah, mas como é que era mesmo? Puxa, eu tenho que catar o milho aqui. Não deixa catar milho. Decora. Tem que ser autor? Mático. Mático. Senão fica que nem o Kiko. Ó. Esta é a quarta. Ah, o senhor não me disse que tinha cinco marchas, né? Tum Tum Ó. Tum Tum Ré. Decorou esses dois? Aí você trabalha mais dois parezinhos. O que que vem na sequência? Depois vem o Mi e o Fá, certo? Você fez Dó e Ré. Depois vem quem? Mi e o Fá. Então, beleza, ó. Tum Tum Mi. Tum Tum Fá. Ai, pessoal, apareceu pestana e tal. Olha aqui para mim. Pestana vai demorar um pouquinho. Veja as micro-aulas de auxílio à pestana. E tenha paciência que você vai conseguir, tá? Professor, mas no começo dói o dedo, parece que trava. No começo dói e é normal. Mas se você persistir, depois aí dos quatro dias já não dói tanto. Depois de uma semana dói menos ainda. Quando vê, desapareceu o problema. Mas se você for muito frouxo, muito frouxa, Você vai desanimar e vai partir para a outra. Você quer isso para a tua vida? Ou você quer persistir e conseguir tocar o violão de verdade? Hum? O que que você quer? Me diga. Fala aí. Ah, você quer tocar? Então tenha um pouquinho de paciência. Tá certo? Você decorou. Dó, Ré. Decorou agora Mi e Fá. O que que você faz? Você toca Dó, Ré, Mi e Fá. Mas sem dar aquelas travadas. Não pode travar. Combinado? Joia. Então ó. Dum, dum, Ló. Dum, dum, Ré. Dum, dum, Mi. Dum, dum, Fá. Olha aqui. Fácil. Até a tua avó vai conseguir fazer, se ela entender essa C? Quência. Quência. A música é uma C? Quência. Quência. Agora faltam quais acordes? O Sol e o Lá. Certo? Então você faz aqui comigo. Dum, dum, Sol. Dum, dum, Lá. Como é que é? Dum, dum, Sol. Dum, dum, Lá. Olha aqui pra mim. O que que você faz agora? Você toca toda a escalinha, toda a sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Pegou a ideia? É fácil. Então vem comigo. Até fica automático. Dum, dum, Dó. Dum, dum, Ré. Dum, dum, Mi. Dum, dum, Fá. Dum, dum, Sol. Dum, dum, Lá. O que que tá faltando agora na escala? Olha aqui pra mim. Você já fez Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá faltando o quê? O? Si. Si. Trabalha apenas o Lá e o Si. Sempre trabalha de dois em dois. Então vem comigo. Dum, dum, Lá. Dum, dum, Si. De novo. Dum, dum, Lá. Dum, dum, Si. Adivinha agora? Adivinha, adivinha o que que você precisa fazer? Tocar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Babal. Se você entender isso aqui, um abraço pra sequência de acordes. Tá certo? Então é comigo. Chega aqui. Vai. Dum, dum, Dó. Dum, dum, Ré. Dum, dum, Mi. Dum, dum, Fá. Dum, dum, Sol. Dum, dum, Lá. Dum, dum, Si. Olha aqui pra mim. Se você for capaz de fazer isso aqui sem errar, como eu fiz de prima, né? De bate pronto, você não precisa repetir essa aula. Mas se você não for, eu aconselho que você repita e alguns até vão precisar fazerem uns 3, 4 dias, alguns uma semana. Eu fiquei quase um mês pra conseguir decorar isso. Você não sabe quanta dificuldade que eu tinha no início. E olha onde que eu cheguei, hein? Hoje eu sou mestre de violão. Tá certo? Eu quero saber. Até aqui foi fácil ou foi difícil? Hum? Fácil ou difícil? Pra alguns foi fácil. Pra outros, difícil. Pra mim era quase impossível. E por que eu quero que você decore os acordes maiores? Porque nas próximas aulas eu vou ensinar pra você decorar os menores. Maior com 7, maior com 7 pra menor, etc, etc. E é tudo facinho. Olha aqui, ó. Olha como é fácil, ó. Se decorou o Ré maior, tá? Pra fazer o Ré menor, é só uma notinha. Eu só troquei o dedo, ó. Percebe? Estava aqui, eu troquei. Tá? Pra fazer o menor com 7, menor, é só uma notinha que modifica. Pra fazer o maior com 7, é só uma notinha que modifica. Tá certo? Da mesma forma, eu estou fazendo aqui o acorde de Fá, por exemplo. Tá? Pra fazer o Fá menor, eu tiro só esse dedinho. Pra fazer o Fá menor 7, eu tiro só esse dedinho. Então, olha aqui, ó. Se liga, não perde as aulas seguintes, porque eu vou colocar todo o jogo na tua mão. Tá certo? Agora, vai ficar tudo escuro em volta, tá? Nós estamos encerrando essa aula. Eu quero pedir que você veja todas as aulas que apareceram nos balõezinhos e que você veja as 4 aulas que vão aparecer aqui em volta. Todas essas aulas vão reforçar o conhecimento da aula de hoje. É muito importante. Assiste pelo menos 3 delas. E se você gostar, se inscreve no meu canal. Tá certo? E, principalmente, ativa o sininho. Por que você precisa ativar o sininho? Receber notificações. Se você não ativar, você não recebe as notificações. Ativa o sininho e eu vou te pedir um favor. Nós estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos. Joia! Então, se realmente você está junto, eu quero que você digite na descrição do vídeo, ali nos comentários, que estamos juntos. Tá certo? E, o favor que eu vou te pedir é o seguinte. Eu quero chegar nos 60 mil inscritos. Você me dá essa força? Sim. Joia! Como é que você vai fazer? Você vai pegar o link desse vídeo ou de outro que você tenha gostado e vai passar para um amigo seu, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e vai recomendar essa aula. Tá certo? Dessa forma, você vai me dar aquela energia para estar postando diariamente conteúdos de alta qualidade e de graça. Tá certo? Posso contar com a tua ajuda? Pode. Maravilha! Então, não perde a aula seguinte, porque música é uma C? Sequência. Quem entendeu sequência, pega a... A lógica! Tá certo? Até quando você vai ficar decorando cifrinha, correndo atrás de sitezinho aí, com cifra, tudo errado? Se batendo, que nem cachorro louco na internet, de um vídeo, outro, outro, baixando, tablatura daqui, você já viu que isso não leva a nada. O negócio é entender a música. Concorda comigo? Sim ou não? Sim! Então, eu te vejo na próxima aula. E aí, eu te vejo na próxima aula.